O pessoal do Comitê Olímpico, mais uma vez, muito bem estruturado, mais uma vez bem receptivo às delegações, com tudo impecável. A gente sabe que não é fácil, mas a gente está muito satisfeito com o que viu. A gente acha que é um sonho para todo atleta ser olímpico e estar nas Olimpíadas, e mais do que isso, é participar e fazer um bom desempenho nas Olimpíadas. Se tudo der certo, a gente está se forçando muito para conseguir uma medalha olímpica e esse é o nosso objetivo.